Boa tarde, Amara. Boa tarde, Miriam. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. Primeiramente, já quero agradecer aqui o convite e dizer que eu estou muito emocionada porque eu fui no evento de vocês presencial. Foi dezembro de 2019, ali antes até da pandemia. Foi meu último evento presencial antes dessa loucura toda. E eu lembro, Miriam, que eu olhei os palestrantes no palco, pessoas tão maravilhosas que me inspiraram tanto. E eu estava bem naquela jornada de empreender com a LGTB. Então, muito frio na barriga, muito medo. Olhei aquelas pessoas maravilhosas, aquilo me inspirou muito. E hoje, poder estar aqui compartilhando isso tudo com vocês. Os desafios, os aprendizados, os perrengues também. Vamos falar dos perrengues, né? Então, só agradecer o convite. Estou muito feliz. E boa tarde para todo mundo que está aqui. Vamos conversando aqui no chat também. E obrigada. Imagina, a gente agradece, né? Eu fico muito feliz. A gente teve a oportunidade de fazer uma live com você o ano passado, né? Antes da TSC. Foi muito legal também. Foi no Instagram, mas foi muito legal. E eu fiquei super feliz de você ter topado, né? O desafio aí de participar com a gente. E eu acredito que falar de LGTB nunca é demais. Apesar da gente não ter um foco tão grande, né? A Start tem esse foco maior na segurança. Mas é imprescindível porque segurança e proteção de dados anda lado a lado. E ter essa oportunidade de falar sobre a LGTB para a gente é um grande prazer. E também poder contar com uma outra presença feminina, né? É muito legal, né? Eu recebi esse desafio de estar aqui colaborando na live também, na apresentação da live. E poder receber você é muito legal. E eu já vou aproveitar para contextualizar, né? Sobre esse tema. Porque a gente vai falar desse overview aí da LGTB, né? Quais são os desafios do Brasil na privacidade dos usuários. A gente sabe que o tema LGTB, ele veio ganhando uma notoriedade aí nos últimos anos. Desde a implementação mesmo, quando a lei passou a ser algo realmente válido. Até agora tem aí essa movimentação de falar, de abordar o tema. Mas eu pelo menos tenho essa perspectiva de que parece que é só a pontinha do iceberg, né? Porque ainda tem muita coisa para se falar. Tem ainda passos que precisam ser dados, né? Para que realmente a gente veja as transformações acontecendo. E eu acho que nunca é demais a gente entender em qual pé nós estamos. O que nós vamos fazer nos próximos anos. O que vai acontecer. E quais serão os desafios. Então, a gente começa aí trazendo essa contextualização. Só para a galera entender o porquê desse tema. E aí, Amara, dentro disso, né? Eu queria trazer alguns dados. Por que a gente está fazendo essa coisa da introdução com dados aí. Porque eu acho que é relevante a gente pensar, né? E apresentar para a galera o porquê é importante, nesse dia, a gente falar disso. O que é fundamental. E trazer os dados, eu acho que é uma forma de validar, né? O que a gente está falando aqui. Então, a gente sabe que a lei, né? Ela foi aprovada oficialmente. Ela entrou em vigor oficialmente em 2020, né? Em setembro de 18 de setembro de 2020. Com uma questão retroativa aí, né? Passando desde agosto de 2020. 16 de agosto de 2020. E a gente sabe que a NPD também tem trabalhado aí. E, apesar disso, já se passaram dois anos. Mas, eu creio que é perceptível que a gente ainda está num processo de estar meio que engatinhando, né? Não é uma coisa que a gente já está num cenário, ah, está tudo maduro, já aconteceu tudo. Não, ainda tem muita coisa para acontecer. E são os dados que mostram isso para a gente também. Tratando de processo de adequação e adaptação por parte das empresas, né? Como as empresas estão aderindo e se adequando à LGPD. Bom, de acordo com o levantamento da Blupex, um grande exemplo é que apenas 4% das pequenas e médias empresas, que é o público que a gente sempre fala por aqui também, apenas 4% delas estão totalmente preparadas para essa nova legislação. Outro dado preocupante, aí é do LGPD Mercado Brasileiro, é um estudo que foi desenvolvido, é que apenas 9,9% das corporações consideram ter 81% ou 100% dos requisitos da LGPD atingidos. Ou seja, só 9% acreditam que estão realmente atendendo aos requisitos da lei aí. E a gente sabe também que, além desses dados em relação ao processo de adequação, nós temos também alguns incidentes que vêm marcando, né? O cenário aí de privacidade e de proteção de dados, que é importante a gente falar, né? É claro que ao longo desses dois anos e antes disso, muita coisa já aconteceu, a gente sabe que essa coisa de vazamento de dados é algo recorrente, mas eu trouxe só dois exemplos aqui para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, sobre incidentes de vazamento de dados e as multas aplicadas esse ano, o Facebook foi multado em 6,8 milhões pela Senacom por vazar dados de usuários. E uma outra preocupação, outro dado preocupante aí, foi um levantamento que a Nordon VPN, que é uma empresa de privacidade também, de segurança, que mostrou que os cibercriminosos já lucraram mais de 88 milhões com dados de brasileiros na Dark Web, que a gente sabe que é uma coisa que acontece nessa venda de credenciais, a gente teve o Tiago aí falando de credenciais roubadas, vazadas, é uma coisa que já acontece e que está só aumentando, né? É um mercado gigantesco dentro ali da Dark Web. Então, assim, mais do que nunca, é importante a gente, os profissionais, os estudantes, que a gente sabe que tem uma galera que estuda que está aqui acompanhando, todo mundo que está envolvido de alguma forma na comunidade de segurança, pensar e voltar o seu olhar para a LGPD. Eu acho que é fundamental, o momento é esse. Então, Amara, feito essa contextualização aí, só para a galera entender, eu acho que você, a gente pode começar com você se apresentando, né? Eu sei que você já falou rapidinho aí, você agradeceu, mas você fazendo uma apresentação rápida, e aí a gente já passa para a primeira pergunta, para a gente conseguir caminhar aí nessa conversa. Fechou, Miriam. Então, pessoal, eu sou a Amara Ferreira, sou consultora de TI há mais de 12 anos, né? Então, trago aqui toda essa bagagem de tecnologia da informação, a nossa segurança da informação, que é o berço da proteção de dados, né? Como a Miriam falou aqui, não tem como, né? Estão aqui juntas, caminhando de mãos dadas. E também, né? Sou formada em gestão de TI pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Tenho MBA em gestão de projetos pela USP. Estou na reta final puxada, meu Deus do céu, fazendo mestrado profissional em gestão e tecnologia lá na FATEC. E, inclusive, Miriam, você estava aqui falando dos dados pesquisa, trazendo aqui minha bagagem também, né? Como pesquisadora, né? Nesses últimos anos aqui do mestrado, né? São dois anos de mestrado. Também fiz diversas pesquisas sobre o panorama da LGPD no Brasil, a LGPD na área de desenvolvimento de software. Então, quando a gente estiver aqui conversando, vou trazer também alguns dados dessas pesquisas para a gente estar debatendo aqui. E a minha história com a LGPD, como dei um spoiler aqui no começo, essa experiência com segurança da informação. Tive muitos projetos na Oracle. Fiquei quase cinco anos na consultoria da Oracle, né? Então, larguei tudo de mala e cuia lá em Santa Catarina para vir trabalhar na Oracle e com projetos de segurança da informação. E essa bagagem, gente, quando eu vi a LGPD chegando com força total no Brasil, eu tinha muita vontade de empreender. muita isso aqui já tinha esse sonho, né? Mas tinha muito medo. Aquela coisa, como é que vai ser? Eu sou muito pé no chão. Eu tenho gestão de riscos aqui na minha veia, né? E todo mundo fala, ah, para empreender tem que ter estômago, enfim. E aquilo assim me deixava desesperada. Mas quando eu vi, gente, a LGPD, eu falei assim, a hora é agora. Vou focar todos os meus esforços na LGPD, né? Então, hoje eu tenho a consultoria focada nos projetos de privacidade e proteção de dados. E o LGPD Model Canvas, que inclusive, né? É a minha tese no mestrado profissional. Eu fui convidada para fazer o mestrado pelo LGPD Model Canvas, né? E estou vendo aqui no chat vários alunos que eu tenho essa missão. É um LGPD Model Canvas na parede de cada empresa. Então, eu tenho aqui os facilitadores que levam a nossa metodologia, que é visual, ágil, colaborativa, tirar essa ideia que a LGPD tem que ser um monstro. Não, ela não tem que ser um monstro, burocrática, bicho de sete cabeças. Dá para colocar isso, sim, na cultura organizacional. E hoje eu vou estar compartilhando aqui com vocês como que a gente faz isso, né? Torna ela mais leve, né, Miriam? Isso aí, que é fundamental, né? Quando a gente fala de uma lei que diz respeito a comportamento, a cultura também, né? Dentro das empresas, por parte dos usuários. Isso é muito importante. Inclusive, galera, a gente está deixando um link, né? Para vocês conhecerem aí mais sobre o LGPD Model Canvas, que a Amara está comentando aqui. Muito legal. E a gente indica aí que vocês deem uma conferida depois. E só um spoiler que vai ter aí um voucher no sorteio. Vai ter uma coisa boa aí relacionada ao LGPD Model Canvas. Então, fiquem ligados no sorteio. Participem. A gente está sempre deixando aí o link no chat, o QR Code também. Vai ser legal, hein? Imagina, você pode ganhar, tá vendo? Fica de olho. Mas agora, Amara, aproveitando até que você já falou um pouquinho, né? Da sua trajetória. Eu acho que é válido. E a primeira pergunta é justamente nessa toada. A gente sabe, como eu falei no começo, né? Dois anos aí, desde que a lei foi aprovada, começou a valer, entrou em vigor, né? Traz para a gente aí um pouquinho, um rápido overview, assim, do que foi feito nesses dois anos. Eu sei que é muita coisa, né? Falar de dois anos é muita coisa. Mas, assim, o seu ponto de vista de alguém que está lidando com adequação e com tudo que envolve a LGPD, poderia trazer para a gente aí esse overview rápido do que aconteceu até aqui e em que pé nós estamos, né? Certo. Inclusive, eu até brinco, né? Que novela mexicana? Fazendo aqui uma retrospectiva, né? Em 2019, né? Antes mesmo da entrada em vigor da lei, a gente já via aqui um movimento, né? Principalmente de grandes empresas. Porque aquela coisa tem vários processos, tem toda uma gestão de portfólio de projetos para ela poder priorizar. Então, nós vimos aqui grandes empresas já fazendo a abertura do projeto, se preparando com gestão de pessoas, tempo financeiro para fazer o projeto de adequação. Só que, gente, vamos ser sinceros. Aos trancos e barrancos, tá? Porque tinha aquela coisa, vai ou não vai entrar em vigor esse negócio, né? Então, era um monte de medida provisória, projeto de lei, assim, que a gente, nós mesmos aqui na área ficávamos, será? Ai, meu Deus, né? Às vezes o povo me mandava link, Miriam, no WhatsApp, falando assim, ai, tadinha. Largou tudo para empreender que é a LGPD, olha aqui, ó. Mais um projeto de lei. Isso aí não vai entrar em vigor. A gente sofria bullying, o povo falava que a LGPD ia entrar em vigor em 2030, né? E aí, depois, né, gente? Não, loucura. Aí veio pandemia, né? Aquele, né, além de todo o impacto, né, nas pessoas, mas também nas organizações, veio aquela coisa, e agora? Né? Vai ou não vai entrar em vigor? Porque tem toda essa questão também, né, da abertura do projeto financeiro, enfim. E muitas expectativas, de novo, muitos projetos de lei, medida provisória, aquela loucura toda. E aí, aos trancos e barrancos, nos 45 do segundo tempo, né, a lei entrou em vigor. E aí, gente, ali já foi, assim, bug do milênio, para quem aqui, ó, profissional de TI, foi aquela loucura, tá? Para virar a madrugada, fazendo proposta, meu filho, igual o Go Life. Foi aquela loucura de empresas procurando. Deu aquele boom que a gente precisava, aquela força para, realmente, aquelas que estavam, aquela coisa meio em banho-maria, ali, o negócio, né, não desenrolava. Já ligando para a gente, falei, vamos fazer o projeto. Agora que entrou em vigor, botamos o ferro, bora, vamos fazer. Agora é a hora. Agora é a hora. Então, levaram a sério, né, aquelas que tinham, né, claro, condição, era, no momento ali, era muito complicado. Começaram seus projetos, ali, em 2020. aquelas que estavam, aquela coisa mais ou menos, de 2019, não que, né, os trancos e barrancos botaram força, botaram o pé no acelerador. E 2021, né, a gente teve a questão das penalizações pela NPD, que era outro momento aqui, muito aguardado. Inclusive, eu vi aqui o pessoal no chat já perguntando das penalizações. Estão perguntando. Isso aí é cena. Se você quiser aproveitar aí. É, né, é algo que dá muito, tem muita coisa. Sim, a NPD fez muita coisa esse ano, tá, às vezes o pessoal fica meio assim, falando da NPD, nossa, eles disponibilizaram muito material bacana. Inclusive, vi o pessoal aqui falando de cookies, eles disponibilizaram um guia de cookies maravilhoso, muito bom. Então, essa questão, né, da dosimetria, como que vai ser calculada essas questões de qual foi o impacto, qual vai ser o valor da multa, isso tudo está em andamento, né, a gente está aguardando aqui, ansioso para ver como é que vai ser. Então, eu acredito que isso vai ser mais uma onda, mais um boom que a gente vai ter também quando aqueles que ainda dizem que, ah, isso aí não vai pegar, isso aí não vai virar, vindo com força total. Mas como eu sempre falo para vocês, não se prendam a essa questão de multa, né. Quem está fazendo a maior cobrança, não vai ser a NPD batendo na porta das empresas. É o titular, somos nós, nós, é eu, você, eu, a Miriam, vocês aqui no chat, todos nós, gente. A sociedade cobrando isso, né, das organizações, cobrando os seus direitos, né. Então, isso que vai dar cada vez mais força para a LGTB. Por isso que é tão importante esse tipo de evento e vocês, nas redes de vocês, no LinkedIn, na família, conscientizarem e falarem sobre esse tema, porque a privacidade e proteção de dados passam pela nossa cultura, né. Então, a gente tem que fazer também a nossa parte. Com certeza. Até a própria, você falou da NPD, né, até a própria NPD, essa questão de ficar esperando, né, vai vir, não vai vir, quando que vai começar mesmo a cobrar mais. A gente sabe que tem, existe uma agenda, né, de ações por parte da NPD, e ela trabalha seguindo essa agenda, né. A gente sabe, até mesmo esse comentário que você fez, que ela realizou muita coisa esse ano, né, que tinham várias ações que estavam previstas dentro da agenda, e como você falou, é uma lei, já está em vigor, e a gente não precisa esperar, né, bater na porta, é algo que já está acontecendo. E dentro do setor de tecnologia, de segurança, de privacidade, se a gente ficar esperando as coisas acontecerem, poxa, a gente fica para trás, porque é muito acelerado, é muito rápido, a tendência é só, né, continuar nesse movimento, mesmo que, talvez a galera olhe e fale, ah, mas não está, ainda não está rolando exatamente como a gente pensou que seria. Tá, mas está em andamento, e vai acontecer. E já tem muito processo, gente, citando a LGPD, eu falo, ela é o novo código de defesa do consumidor, né, os advogados aqui no grupo já vão ficar doidos, ela é o novo código de defesa do consumidor, fato, né, para os profissionais de ter o novo bug do milênio, tudo que a gente vinha pedindo já há tantos anos em segurança da informação, ajoelhando no milho, chamavam a gente de exagerado, burocrático, a hora é agora, né, o jogo está virando para a gente. Então, isso aqui é algo que vão cobrar, né, tanto o cliente final, né, fiz essa analogia aqui com o código de defesa do consumidor, mas também o nosso cliente interno, dentro de casa, né, a gente também já tem aí vários processos trabalhistas citando essas questões de privacidade, proteção de dados. Então, tanto dentro de casa, né, quanto externo, o nosso cliente final tem que ser feita a adequação. E empresas de tecnologia, gente, de forma geral, eu fico vendo no LinkedIn as vagas, né, como está cada vez mais crescendo na área de privacidade e proteção de dados, e a LGPD, eu brinco, ela é o novo pacote office. É algo que todo mundo, independente na área, isso aqui não é só para segurança, não é só para advogado, né, é para quem é do RH, é para quem é de marketing, precisa conhecer. LGPD é pré-requisito, hoje, para muitas vagas. Com certeza, com certeza. E aí, aproveitando que você foi de dentro de casa, né, dessa preocupação, como o Security Day, ele tem esse, ele foi, a gente desenvolveu com esse foco de atingir, né, tanto o profissional quanto o usuário, colaborador, essa segunda pergunta, ela vem meio que nessa linha, né, como você já comentou também, nós sabemos que a segurança cibernética, ela é fundamental dentro da privacidade de dados, uma coisa caminha junto com a outra, né, sendo assim, como fazer essa ponte, né, entre os profissionais, e os profissionais de segurança e prestadores de serviço, e os processos de adequação da LGPD? Eu pergunto isso porque, às vezes, existe uma dificuldade, sabe, nós aqui da SAC que lidamos, né, com o prestador de serviço de TI que atua com segurança, o empreendedor dessa área, às vezes, existe essa dificuldade a como eu ajudo no processo, como eu facilito esse processo, como eu levo isso para a empresa, né, que eu atendo para o meu cliente. Na sua visão, Amara, como que é possível fazer essa ponte, né, o que precisa ser feito para que essa ponte exista? É imprescindível que esse time seja multidisciplinar, né, então, não adianta uma empresa falar que vai fazer adequação de LGPD e colocar só um time ali, vamos supor, jurídico, sem envolver a área de tecnologia, sem envolver segurança da informação, vai estar cometendo um erro gravíssimo, porque as duas coisas aqui caminham em conjunto e passam por todas as outras áreas de negócio, né, então, uma das perguntas que o pessoal me faz, por exemplo, quando vai montar o comitê de privacidade e proteção de dados e fala, ah, vou botar gestor falando ciclão de Beltrano, eu falo assim, um representante de cada área e uma pessoa, mão na massa e que conheça os processos de ponta a ponta que tem aqui na ponta da língua, essa pessoa é a melhor para fazer parte do comitê, então, um representante de RH, um representante de T, um representante do comercial, marketing, essas pessoas têm que estar nesse comitê de privacidade e proteção de dados, e isso aqui tem que fazer parte do ciclo de vida dos produtos e serviços da empresa, né, então, a gente tem que fazer o mapeamento do ESIS, o presente, hoje, tira uma foto dos processos de negócio da tua empresa, então, vamos pegar aqui o RH, por exemplo, eu tenho recrutamento, eu tenho admissão, tenho toda a parte de benefício do colaborador, tem férias, tem o menor aprendiz, estagiário, então, tem que fazer todo esse mapeamento hoje do presente, os processos de TI, gestão de acesso, e suporte, o processo do comercial, marketing, faz todo esse mapeamento, um para um, né, para cada processo, a gente tem que fazer esse mapeamento, e bem granular, como eu brinco aqui com os alunos, eu falo, no olho do piolho, você vai fazer bem detalhadinho, e vai passar pela parte, né, não só de base legal, né, as hipóteses legais de tratamento, a fonte, a finalidade, não só isso, desce para o play, e mapeia a parte técnica, também, como é que está esse armazenamento, como é que está essa gestão da continuidade, como é que está a segurança, né, olhando aqui para a fonte, onde esses dados estão sendo coletados, armazenados, então, tem que olhar para isso tudo, e isso eu estou falando só do presente, eu tenho o futuro, Black Friday, então, a campanha de Black Friday está adequada à LGPD, nasceu em conformidade, ou o dia seguinte vai ser aquela loucura de chamado no suporte, que a gente vai deixar para olhar para o dever depois, e aí, aquele monte de reclamação, chovendo reclamação de LGPD, ela não reclama aqui, comprometendo a imagem da empresa, aquela loucura toda, né, então, a gente tem que olhar para o futuro, vou trocar o meu sistema, vai surgir uma campanha de publicidade nova aqui na empresa, tudo que nascer de novo, cada projeto, cada processo, tem que incluir privacidade, proteção de dados, desde o momento que tu teve uma ideia, estou com uma ideia maravilhosa aqui de um aplicativo novo, ok, já chama o time aqui multidisciplinar, quem é o chapéu aqui de privacidade, proteção de dados, para já fazer esse levantamento de requisitos funcionais, não funcionais, para já nascer em conformidade, a gente não deixar isso só no final, e de onde que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não, DevSecOps, desenvolvimento, segurança e operações, a gente tira esses cilos, essas separações, trabalha em conjunto, e Privacy by Design, que é privacidade, desde a concepção, criado pela Enica Volkian, maravilhosa, que inclusive também é que foi uma baita inspiração para a criação do LGPD Model Count, então tem que entrar na cultura da empresa, no dia a dia, não pode ser mais um processo chato ou burocrático. Boa, boa, Lamara, é isso aí, creio que agora a gente pode ir para a terceira pergunta, mas é fundamental mesmo isso que você falou, eu acho que quando a gente fala de LGPD, assim como a gente falou aqui no começo do evento sobre conscientização de pessoas, estou fazendo essa ponte porque ambos, ambos assuntos envolvem o usuário, não é só uma questão de, ah, passa um treinamento aqui e acabou, faz um documento aqui, coloca lá, encaixa dentro dos pré-requisitos lá, não, tem a ver com a questão cultural também, tem a ver com envolver toda a empresa, envolver todos os colaboradores, trazer essa consciência para as pessoas e para que isso aconteça, tem que partir dos profissionais, partir de quem está envolvido, seja, né, a parte de gestão ali, a diretoria, aqueles profissionais que atuam com a segurança dentro dessa empresa, então, ter isso em mente é fundamental, né, e aí eu creio que a gente pode partir para essa terceira pergunta, porque, como nós já falamos aqui, a implementação das disposições da LGPD é um grande desafio, principalmente em termos de gestão, né, não é algo simples, eu acho que toda essa movimentação, assim, de levantar o tema, falar sobre o tema, mostra isso, você mais do que ninguém que está estudando na área, pesquisando, desenvolveu o modelo de adequação, pode falar que não é um processo, apesar de você ter conseguido descomplicar, não é algo tão simples, assim, né, tão rápido de ser feito, e boa parte, assim, claro, são várias coisas envolvidas, mas boa parte dessas dificuldades também leva em consideração o que a gente já está falando aqui, que é a questão cultural, né, que tem a ver com uma questão de mudança de comportamento, porque você está falando de uma legislação que diz a respeito do usuário, diz a respeito de dados pessoais, privados, né, então, a Mara, tendo isso em mente, eu queria perguntar para você, como você enxerga essa dificuldade e quais caminhos podem ser adotados dentro da sua visão para, pelo menos, a gente melhorar esse cenário, né, se em dois anos aí de, da lei em vigor, a gente ainda tem essas dificuldades, o que é normal, né, eu acredito que não seja um prazo tão grande assim, o que pode ser feito para começar a mudar isso, né, para começar a melhorar esse cenário que a gente tem hoje? Miriam, pensando aqui numa jornada, né, essa empresa, no primeiro momento, né, ela aparece aqui para a gente interessada em fazer adequação e já te falo assim, o primeiro desafio que a gente tem desde lá do comecinho, desde 2019, que a gente se depara até hoje e não estou tão otimista que isso vai sumir em 2023, vai continuar e a gente vai continuar fazendo, com muito carinho, temos paciência, vamos lá e conscientizamos. Tem uma etapa de conscientização, gente, antes mesmo de, ó, assinar o projeto, tá, porque muitas acham que adequação à LGPD é só arrumar o bannerzinho de cookie lá no site, botar uma política e aí não precisa se estressar também para fazer política, né, a empresa vai lá, usa um gerador que ela encontra no Google ou pega lá de uma empresa que ela achou bem melhor, copia, cola, só muda lá os dados, quando muda, quando muda, que a gente já pegou e mudaram. Que triste. Triste. Ou ajustar meia dúzia de contrato, acha que a LGPD é só ajustar contrato? Então a gente já se depara logo de cara com esse primeiro desafio, às vezes a pessoa, né, eu vejo aqui no grupo a gente tem muitos, né, que estão atuando ali, tanto ali no paralelo também fazendo suas consultorias, né, de forma autônoma ou outros que foram empreender com a LGPD também ou trabalham em empresas que estão trabalhando, prestando esse serviço e eu falo, gente, segura a ansiedade aqui antes de fechar o contrato ou bater o martelo ou comemorar porque tem que fazer essa etapa da conscientização que é um projeto, é um programa de privacidade e proteção de dados, não é arrumar meia coisa, não é tão simples assim, né, então isso já é uma primeira coisa que a gente tem que fazer ali até para se dar bem nessa questão comercial, né, eu digo se dar bem aqui, né, de forma ética, que é comparar o comparável com o comparável. Então, assim, tu dá, vou ganhar ou vou perder por causa de preço, ok, mas me compara com outro que está ali equivalente, não me compara com quem vai ajustar meia dúzia de contrato ou só fazer ali uma maquiagem no teu site, não. Então, esse já é o primeiro desafio, né, que a gente se depara ali nessa fase comercial que é bater na tecla, isso aqui é um projeto, isso aqui é um programa de privacidade e proteção de dados, não é pouca coisa, tem bastante coisa para ser feita, né, e aqui também outro ponto que a gente se depara, né, e aí o pessoal, com certeza vocês já viram isso no Instagram, no LinkedIn, e eu falo, a gente tem que ajudar, tem que conscientizar, bater na tecla que não existe isso, são esses geradores, essas soluções milagrosas, LGPD, estilo de pirona, né, tomou ali, passou, não existe isso. E as empresas precisam ter essa noção, então façam isso da forma mais detalhada, mandam um modelo de cronograma para a empresa entender do que se trata um projeto, né, início, meio, fim, não tem fim, depois tem a fase de continuidade, suporte, então esse logo de cara já é o primeiro desafio e aí a empresa entendeu que é um projeto, tem bastante coisa para ser feita, logo de cara, eu já deixo essa dica aqui para o pessoal, gente, e anote que isso aqui é muito importante, tá, tanto para quem vai começar um projeto de LGPD, como para quem já fez adequação e ano que vem, 2023, tu tem que dar continuidade quanto quem vai ser de PO, parabéns, você foi nomeado de PO, encarregado de proteção de dados, façam um kick-off, o kick-off é a apresentação de start, né, você vai colocar todo mundo na mesma página, a LGPD, ela tem o envolvimento das pessoas de todas as áreas de negócio muito forte, então está aqui na correria do dia a dia, essa loucura que a gente vive, se pelo menos tiver o comprometimento das pessoas, o apoio da alta direção, é retrabalho atrás de retrabalho, atraso de cronograma, atraso de atraso de cronograma, então esse kick-off, a gente já coloca todo mundo na mesma página, conscientiza de novo, né, e mostra o quanto isso aqui é importante, a empresa precisa priorizar, e aí outros desafios vão surgir aqui durante essa jornada de adequação que vão demandar muitos investimentos, tanto em medidas técnicas, como as organizacionais, por isso que tem que ter gestão de risco e priorização, tá, estou aqui com um plano de ação de 100 coisas para fazer, qual que é a prioridade disso aqui na fila do pão? O que eu priorizo? Então, por isso que a gestão de riscos ali também é tão importante que a empresa já olha ali e fala, vamos tacar isso aqui, que isso aqui é mais crítico, e a questão da cultura, não é fazer só um treinamento de LGBT quando a lei entrou em vigor e tchau, não fala mais nesse assunto, isso aqui é contínuo, precisa de capacitação contínua e pelo amor de Deus não faz aqueles treinamentos chatos, artigo tal, inciso tal, isso é o que, meia dúzia da sala dormindo, mexendo no celular, faça uma coisa prática, dinâmica, faz o povo botar a mão na massa, porque na teoria vai ser tudo lindo e a gente sabe que na prática não é assim, então tem que fazer todo mundo pôr em prática, essa é a dica que eu deixo aqui para o pessoal, são muitos desafios aqui, seria isso. Boa, Amara, antes da gente partir para a próxima pergunta, o pessoal está deixando aí umas contribuições no chat, e eu vou colocar aqui para a gente acompanhar, ó, o visionário, não sei qual o nome dele, né, mas deixou aqui uma questão aqui, qual a legalidade para as empresas que utilizam a coleta com análise de dados que fora pesquisado em cada dispositivo e através dos CUCs traçando o usuário? É uma pergunta bem específica, né, não sei até onde dá aí para a gente discorrer sobre isso, mas tem, assim, uma questão para pontuar, você tem alguma questão para pontuar sobre isso, porque eu acho que foi uma dúvida bem específica, né, mas se você quiser falar aí sobre o tema, porque o pessoal está mandando bastante coisa aqui no chat. Legal, visionário, olha só, visionário, gostei do visionário. Teria que analisar aqui, tá, no detalhe, mas o meu entendimento aqui superficial por cima, deixa eu até pegar aqui para te mostrar onde que a gente atacaria esse ponto, tá, ó, estou até com ele aqui, deixa eu mostrar para vocês, estou aqui com a LGPD Model Canvas, o que que eu olharia, tá, eu ia pegar essa coluna aqui da nossa hipótese legal e ia te perguntar, baseado no que que tu fez essa coleta, né, a gente teve ali uma relação de confiança, teve essa autorização, que tipos de dados que a gente está tratando, aqui ó, a nossa primeira coluninha, dados pessoais, e aqui para o meio, eu tenho uma coluninha que chama direitos, e aí eu ia te perguntar isso também, Lu, visionário, como que foi feita essa gestão do direito, né, quando tu teve essa coleta também desses dados, né, tinha ali uma política de privacidade, tinha um aviso, então, olhando para isso tudo, tá, vamos supor que a pessoa entendeu para que que era, para que que serve, e falou, nossa, tô de boa, aceito, concordo, botou lá que ela concordava, né, você vai fazer toda essa gestão, né, esse armazenamento, isso tudo de forma segura, né, e poderia, né, em teoria, com isso tudo certinho, previamente, manipular esse dado, né, eu falo muito nessa questão de cookies, sabe, Miriam, que a gente tem que ter, tanto na questão de cookies, quanto na questão de marketing, né, que o pessoal às vezes pega um pouco pesado demais na LGPD, bandeira do equilíbrio, né, por isso que é tão importante ter esse time multidisciplinar, porque às vezes você chega no impasse, e tá lá aquela solução, a gente fala, tá, e foi agora, né, o que que a gente faz? Então, tem que ter, tem que ter esse olhar, né, e o time ali multidisciplinar ajuda bastante, lembrando que os cookies, tá, gente, então, ó, o visionário perguntou aqui dos cookies, a gente tem vários tipos de cookie, isso aqui tem que estar bem descrito lá dentro da política, e tu podes até ter, como a NPD falou no Guia, uma política separada só pra falar de cookie, até pra tua política de privacidade não ficar um negócio gigante, então tu deixa uma separadinha falando de cookie, e num linguajarco, o titular vai entender, né, a gente não vai fazer uma política Isso é muito importante, muito importante, isso é muito importante, que a gente já vê, a gente já percebe que, assim, primeiro que, infelizmente, é uma realidade, muitas pessoas, muitos usuários não lêem política de privacidade, nada, não lêem, mas ainda tem esse adeno porque muita gente não lê, muitas vezes, porque não consegue compreender, é uma linguagem que está tão descolada da realidade, né, de um usuário comum, que a pessoa lê e não consegue entender, isso que você falou é muito importante mesmo. E na área de TI, a gente nem complica, né, quantas reuniões que a gente entra, todo mundo fingindo que está entendendo, balançando a cabeça, sai da reunião, vai tomar um café, não entendi nada, não entendi nada, não entendi nada, todo mundo fingiu a reunião inteira que estava entendendo tudo, ninguém estava entendendo nada, então na política de cookies é a mesma coisa, tem que usar a gente, né, essa área que é tão importante, chama aqui para reunião, chama para o desenho da solução, que é o UX, né, pensar na experiência do nosso usuário, isso aqui vai ser super importante, tem que estar colado aqui, ó, no projeto de LGPD, tem que fazer parte do comitê, quem cuida da experiência do usuário. Com certeza, e ó, e o pessoal, acredito que suas alunas aqui, ou que te acompanham, estão ativas no chat aqui, ó, Iracy, a Iracy, ó, minha mestra, Juliana também, então o pessoal está bem animado aqui no chat, e eu vou partir para a próxima pergunta, e a gente vai continuando depois aqui com o chat, porque a gente está acompanhando, né, aqui tentando seguir o cronograma para a gente não atropelar, mas logo, logo, eu já coloco outras perguntas aqui do chat, o que o pessoal for colocando aqui para a gente, tá? Mas, ótimo, Amara, e pensando agora em, você falou bastante coisa, né, aí da, claro que o que você falou é uma gota no oceano, mas a gente conseguiu entender aí o que você trouxe, e eu acho que é válido a gente pensar, né, nesse cenário da LGPD, agora em 2022, e eu vou passar a pergunta para você entender melhor o que eu quero dizer. A gente sabe que nem só de dificuldades, né, e desafios vive a área de privacidade no Brasil, por mais que ainda esteja, né, com todo esse processo de adequação, de realmente as empresas atenderem o que a legislação pede, mas a gente sabe que nem só de desafio e dificuldade vive a área, né? Na sua opinião, assim, como, principalmente, como alguém que está empreendendo com esse setor de, com esse assunto da LGPD, com a questão da privacidade, quais são as oportunidades que a LGPD gerou, né, para o cenário brasileiro, né, tanto para quem é da área de tecnologia ou para quem viu uma oportunidade e falou, cara, isso aqui, eu creio que dá um resultado, então, vou entrar. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso, porque, como você falou lá no começo, você é alguém que acreditou na legislação, né, viu a oportunidade e falou, a hora é agora. Quais são, assim, as que você enxerga que a LGPD trouxe para o Brasil? Me encontrei, assim, né, não foi à toa que eu mergulhei de cabeça em privacidade e proteção de dados e aqui falando, né, das coisas boas, né, das atividades, eu vejo que, né, temos essa união, é tão legal trabalhar dessa forma como o Peterson, né, colocou aqui no chat, pessoas, processos e tecnologia. Então, a LGPD, ela fez essa união tão bacana dentro das empresas e eu falo que os benefícios vão além da própria recuação, porque a empresa passa a ter muita visibilidade dos processos e isso é tão difícil que a gente não imagina, tá, mesmo empresas grandes, que às vezes, ah, não, mas empresa grande tem mapeamento, não sei o quê, não se iludam a correria tão grande que pra elas manter aquilo tudo ali também vivo, mapeado, é difícil. Na área de tecnologia é engraçado que, por exemplo, né, tu vai numa padaria, tu vê, nossa, aquele lá tá, coitado, tá fazendo um milhão de coisas, a pessoa ali no caixa, aquele ali, tá cheio, mas o outro tá de braço cruzado sem fazer nada. Tu consegue ver aonde que tá pegando fogo, aonde que tá ali o povo trabalhando ou aonde não tá tendo trabalho e na área de tecnologia. Tu chega, né, por exemplo, esse escritório que eu tô aqui que também é um hub aqui de inovação super legal. Tu olha, tá todo mundo aqui, ó, com a mesma cara, digitando, mas tu não consegue visualizar fulano tá fazendo tal coisa, isso aqui tem desenvolvimento, isso aqui tem teste, tal coisa, não é visual, não é palpável, né, então, isso é muito legal porque a gente consegue pegar várias coisas que tão só aqui na cabeça das pessoas, naquela loucura do dia a dia e trazer pro visual, né, mapear esses processos, a empresa consegue enxergar onde é que tão os gargalos, onde é que tão os retrabalhos, onde tem riscos gravíssimos que ela nunca tinha se dado conta, visto antes, né, então, isso é muito legal na LGPD. E assim, gente, pra quem gosta de processos, processos de negócio, fazer mapeamento, gosta dessa área de governança, desenvolver políticas, procedimentos, lidar com pessoas, fazer gestão de projetos, faz uma pessoa organizada e tu gosta de fazer conscientização, tu tá com sérios sintomas gravíssimos que tu precisa trabalhar com privacidade e produtividade porque tu vai se encontrar. É uma área, assim, pra quem gosta disso que eu falei aqui, processos, governança, conscientização, nossa, é um prato cheio, assim, vai ter muita coisa legal pra trabalhar, auditoria também, algo que a gente ama fazer aqui, ver um resultado muito bacana, fica visível a jornada da adequação, né, e aonde estão os pontos que a gente tem que atacar, bem legal a auditoria também. Quem gosta, vem, vem pra esse universo, mergulha de cabeça. Tem muita oportunidade, né? Muita vaga, muita vaga, pode olhar o link que vocês vão ver. Não, muito bom, Lamara, muito bom mesmo. É muito bacana ouvir isso, né, porque eu acredito que uma das, assim, falando agora de uma forma geral mesmo, uma das coisas que a tecnologia faz é justamente gerar oportunidades. Eu creio que a tecnologia ela existe pra isso, pra facilitar, né, a vida das pessoas e também pra gerar oportunidades. E aí, agora a gente parte pra nossa última pergunta, né, o tempo passou voando aqui, voando. A gente já tá indo pra nossa última pergunta, porque, infelizmente, né, como a gente tá nessa toada aí de receber várias pessoas, a gente colocou ali cravado uma hora, mas pra gente tá, eu tô muito feliz de poder te receber aqui e esse bate-papo tá sendo muito legal, mas a gente vai pra nossa próxima, já pegando um gancho aí com tudo que você falou, né, e pensando em 2023, como a gente tem falado aqui, o ano já tá quase no fim, então, eu creio que esse é o momento de pensar em planejamento, ah, tem meta pro ano que vem, começa a traçar, então, diante disso, você acredita que o cenário de 2023 será ainda mais desafiador, se tratando de privacidade de dados? Em 2023, você, você, é, acha que nós veremos mais passos significativos da LGPD no Brasil? O pessoal comentou muito aqui da NPD, você fez, né, as suas pontuações também, mas na sua visão, a perspectiva é essa mesmo de, não, o ano que vem, vem aí mais avanços, a gente vai ver a coisa andando ainda mais, qual a sua opinião dentro disso? Esse tema ainda, gente, por, é, igual aquela que, tipo, a Miriam fala, Lamara, eu quero comprar um carro azul, ela vai andar na rua, ela só vai ver carro azul, né, e com a LGPD é a mesma coisa, às vezes a gente que tá mergulhado nesse tema, né, já há tanto tempo, tá estudando privacidade e proteção de dados há muito tempo, acha que todo mundo já fez adequação que não tem mais nada pra gente fazer, nossa, tá se enganando totalmente, ainda tem muita coisa pra ser feita, gente, esse tema tá engatinhando, é um bebezinho de colo, tem muita coisa ainda pra ser feita, isso aqui é vivo, é contínuo, não é adequar a LGPD, beijo, tchau, não preciso mais tocar nesse assunto, isso aqui é contínuo, é vivo dentro da empresa, então tem toda essa parte ainda de avaliação, monitoramento, ajustes, melhoria contínua, isso aqui é um ciclo PDCA total, né, então estamos aqui já vendo várias empresas, principalmente agora essa reta final, novembro pra cá, tenho certeza que dezembro vai ser a mesma loucura, que elas estão planejando o 2023, né, então eu tenho aqui meu portfólio de projetos, vou fazer a gestão, vou separar aqui meu dinheiro, do que que eu vou aportar pra 2023, quem é fulano, se comembeu tanto, que vai tocar o projeto, então elas estão se preparando pro próximo ano, né, já pegando aqui essas demandas de LGPD, e não vamos esquecer, né, temos aí todo um cenário que teve pandemia, tudo mais, muita crise, e várias empresas não tiveram condição, estão respirando agora, recuperando, pra investir nisso em 2023, que agora que ela tá respirando, né, então isso aqui ainda tem muita oportunidade pra gente, e eu separei aqui até anotei, ó, três coisas pra vocês anotarem, aí no caderninho de vocês, ó. Boa, boa. O que que eu vejo, tá, três coisas aqui que vão, assim, previsões astrológicas da LGPD pra 2023, se você é do seu... Coloca na mesa aí, coloca na mesa. Temos o ESG, né, vindo aí com força total, meu Deus do céu, né, e a gente tem aqui o G, né, do ESG, toda essa parte de governança corporativa, gente, e estão exigindo aí de várias empresas, né, que estão recebendo investimento, tudo mais, assinatura de contrato, exigindo LGPD, fazendo auditoria. Isso aqui tá muito legal, Miriam, que agora não tá só na cláusula, tá aqui só no fio do bigode, não, o povo quer ver com os próprios olhos, quer evidência. E manda a sua política de segurança da informação e não enrola. Boa. O negócio tá afunilando, né? É. Só a maquiagem do site não tá adiantando mais, caiu por terra. Então, não tem mais pra onde correr, estão adequando. Então, anota essa aí, ESG. mais de 1.500 vagas no LinkedIn, Cato, vagas.com, enfim, gente, vários sites aí, vocês vão lá, vão ver com os próprios olhos. Então, muita vaga aberta, o que que aconteceu? Várias empresas, o povo acha que é só o DPO, que é só o encarregado de proteção de dados, o buraco é muito mais embaixo. Elas têm que criar uma área, muitas empresas de privacidade, de proteção de dados. Essa área tem seus comitês, suas reuniões, as iniciativas entrando dentro de cada projeto, que a gente falou aqui da cultura de privacidade. Então, muitas se internalizaram, né? Tanto dentro de casa, quanto com consultoria externa, né? Então, tem esse momento que as empresas abraçaram. É igual o Método Usagens, que lá atrás, nossa, pagando essa guria aqui pra colar post-it na minha empresa? Como assim? Que louco. Que louco. que mexia com o Método Usagens era louco. Muito disruptivo. E hoje é uma realidade, né? A gente não vê mais empresa trabalhando no formato anterior. Tudo age. Então, LGPD, gente, vai ser a mesma coisa. E por último, não menos importante, não sou advogada, sou de TI, não gravo o número de projeto de lei. Eu anotei aqui no meu post-it pra colar. Tá certinho. Tá certinho. É isso aí. A gente tem um projeto de lei, tá, gente? Que os investimentos, né? Que a empresa teve na LGPD, podem ser compensados no pagamento do PIS e COFIS, tá? É o projeto de lei 422. Tá tramitando no Senado. Então, tu imagina, né? O que foi investido na LGPD, poder ser objeto de compensação tributária. Aqui, ó. Olha o cifrãozinho brilhando no olho das empresas. Gente, se isso aqui for aprovado, eu tô otimista, que eu sou otimista, né? Trabalhar com capacidade de proteção de dados tem que ser. Tem que ser, né? Eu acho que vai aprovar. Acho que vai aprovar. Isso aqui vai dar outro boom pra gente. Vai ser bacana, hein? Vai, bom demais. Então, mais do que nunca, a hora é essa, né? De correr. Quem quer entrar pra atuar na área é agora. As empresas. Não é nem questão de querer, é necessidade, é urgência. A demanda tá aí. Então, fica aí já, né? As dicas. E muito bacana te ouvir, Amara. A gente tá chegando aí ao fim dessa entrevista, mas quero te agradecer mais uma vez por você topar esse desafio. E, assim, eu sei que o pessoal mandou outras coisas no chat, mas como a gente tá, como eu falei, né? Seguindo o cronograma, eu não vou passar aqui, mas o pessoal mandou mais algumas considerações assim. E, como eu falei, seus alunos estão aqui firmes, acompanhando o pessoal, agradecendo aí. A gente fica muito feliz também de poder ter você com a gente aqui. Então, muito obrigada, viu? A gente vai ter, como eu falei, o sorteio, né? A Amara concedeu aí pra gente essa belezinha pro desconto do Valsh. Então, a galera fica atenta aí, porque, quem sabe, né? Pode ganhar essa belezinha aí e já começar em 2022 já, pra 2023, firme e forte aí na área de LGTB e trabalhando isso. Então, Amara, muito obrigada pela sua participação com a gente, tá? A gente deseja pra você sucesso, porque nós aqui também, como empreendedores, sabemos que é um desafio empreender no Brasil, mas é recompensador e eu creio que você mais do que nunca tem visto isso também, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada a todos que participaram aqui. Gente, se ficar alguma dúvida, eu brinco, meu nome é um dado pessoal direto, Lamara Ferreira, bota no Google, no Instagram, no LinkedIn, que vocês me acham, pode mandar a dúvida lá. Vai ser um prazer. E também deixo aqui o convite, lgpdmodelcanvas.com.br pra quem quiser ser implementador da nossa metodologia. E muito obrigada, só agradecer, foi um prazer. A gente que agradece, viu? Sucesso e um grande abraço pra você, Lamara. Obrigada. Tchau, tchau.